Para continuar o nosso programa, nós vamos falar sobre o discurso do prefeito que reclamou da imprensa e disse que a imprensa não vê as obras que ele está fazendo, que ninguém vê as obras que ele está fazendo. Prefeito Miguel Alondi. E disse que as obras não são eleitoreiras, assim como não é, segundo ele, a criação da Secretaria de Igualdade Racial na cidade de Itapecurumiri. Então a gente filmou, esteve lá, presenciou este discurso e a gente vai comentar aqui também. Você vai acompanhar agora esse discurso, essa reclamação e a afirmativa do prefeito em dizer que não está fazendo obras eleitoreiras. Embora seja véspera de eleição e as obras tenham vindo agora apenas, praticamente no último ano de mandato. Acompanhe. Ninguém está falando que a politicagem está bem. O que eu estou fazendo na cidade são cegos. Já não vem a realidade. Quando nas ruas nós estamos asfaltando, quando nas ruas eu estou em fase de recabeamento de asfalto, fazendo asfalto na cidade, ninguém fala que é politicagem de 18 quilômetros de estradas vicinais, que depois da manhã será acertada. Eu já vi a barrigula, a santa rita, de javi, a santa lucia e santa joana. Ninguém fala, ninguém fala disso não. Ninguém fala, ninguém fala. O que eu estou fazendo, concluindo na escola do Colombo? Ninguém fala. A imprensa não fala. A imprensa não fala que eu estou concluindo na escola, concluindo na escola vinagre de 4 sala. Ninguém fala que eu estou concluindo uma praça da Credo Leves. Ninguém fala que é politicagem. Ninguém fala que eu estou inventando 12 mil com o Mata-Bredes. Ninguém fala. Ontem nós não estamos fazendo oito coelhos. Ninguém fala da comunidade do Pequim, da estrada que eu estou fazendo. Ninguém fala, só fala que é politicagem que eu estou criando a secretaria aqui. O que é que essas pessoas se encontram? Os negros? Eu estou fazendo mal para os negros, para os filopolas, para os meus amigos? Não, isso não é politicagem. Isso é a política pública que eu estou fazendo. Eu estou licitando mais 3 quilômetros de asfalto agora. Agora é curso próprio. Tudo é curso próprio. Estou licitando mais 3 quilômetros. Aqui por cima da cidade. Estou fazendo a rede central da Avenida Vogue de Sobre. Ninguém fala que isso é político. Isso é político. O que é que eu estou fazendo? Prefeito, o senhor vai fazer essa ponte, vou fazer essa ponte. Você vai fazer o projeto, vou fazer o projeto. Recursos próprios no ensino. Abate só em Deus treino. Mão de obra, 100%. Recursos próprios. Com todas as dificuldades. Então, meus amigos, eu estou licitando mais de 8 pontos. Pontos de madeira, mais de 8 pontos. Depois de amanhã será a licitação. Os 10 e 8 quilômetros já aconteceu a licitação. Então, é isto, gente. Que nós estamos trabalhando assim que nós estamos trabalhando. Não é político de casa, não. É porque só agora, Deus me deu a oportunidade. De organizar, eu plantei, o município está organizado. Outro que vier, não vai ter problema, não. Ele vai ter que trabalhar com seriedade, com responsabilidade, para não deixar cair de novo o município do fundo do poço. Bom, então, está aí a palavra do prefeito. Eu fiz questão de colocar essa parte do discurso do prefeito. Porque, assim, é bom que se diga... Eu gostaria, enquanto imprensa, enquanto veículo de comunicação, eu gostaria, respeitosamente, de dizer ao prefeito, de lembrar ao prefeito Miguel Alamante que não, ninguém está cego. É exatamente por estar vendo que só agora, depois de três anos e meio, já para entrar nos quatro anos, o último ano de mandato, as coisas começam a acontecer em Itapecuru. É exatamente por isso que a imprensa está perguntando. Por que só agora? Ninguém é contra a criação da Secretaria de Igualdade Racial. Aliás, deveria ter sido criada antes, porque tanto o ex-prefeito Júnior Marreca, quanto o Magno Amorim, tinham já todo um organograma como um diretório, uma coordenação de igualdade racial. Era só transformar todo esse organograma administrativo em secretaria. não o fizeram em três anos e meio. É exatamente por isso que ninguém está cego. Todo mundo está vendo. É por estar vendo que a sociedade está questionando. Certo? Agora, quanto às obras que o senhor elencou, fique tranquilo, como eu disse ontem, nós vamos ver sim. Agora, vamos ver se é recurso próprio, vamos ver por que só agora estão sendo feitas. Por exemplo, nós tratamos aqui sim, senhor prefeito, nós tratamos aqui sim, por exemplo, da escola do Colombo, que o senhor está fazendo agora, depois que a justiça, o Ministério Público, ele acionou na justiça. A do vinagre, que nós fizemos uma matéria aqui, e o senhor só está terminando agora, porque a justiça está lhe obrigando. Não estou aqui tentando denigrir sua imagem. Entenda. Então, quando o senhor sobe a tribuna da Câmara, e só para lembrar, o senhor foi vereador e conhece o regimento interno daquela casa, toda e qualquer sessão ordinária da Câmara, ela é um ato público por regimento interno. Por isso é que eu estou tratando aqui, a gente está analisando. O senhor só fez várias obras dessas porque foi obrigado pela justiça. ou pressionado. Tá bom? Mas isso é salutar, nós não estamos questionando. É bom, tem que fazer. O questionamento é, por que o senhor não fez? Antes, não entenda mal o questionamento que a gente faz. Em hipótese alguma, nós estamos dizendo que não pode fazer, não é para ser feito. Tem que ser feito. É dever fazer, lógico. E o senhor está correto em fazer. Tranquilo, parabéns, palmas. Agora, a pergunta é, porque só agora começou a ser feio. Essa história de plantar, há tempo de plantar, há tempo de colher, excelente, muito bom. Só que essa colheita, quando ela é tardia, você acaba perdendo o fruto. Acaba perdendo aquilo que pode lhe render, aquilo que pode ser sua renda, quando colhe tardiamente. Uma manga, e nós estamos no período de manga, uma mangueira, ela está lá, coloca o fruto dela, que é a manga. Mas se ninguém colher, na hora certa, no tempo certo, a manga vai apodrecer e vai cair. Certo? Então, assim, enquanto imprensa, fique tranquilo, nós vamos fazer a divulgação das suas obras. Agora, óbvio, nós vamos fazer a divulgação, mostrando qual a origem das verbas. Por exemplo, grande parte do que foi asfaltado na cidade de Itapé-Curumirim veio de emendas parlamentares, veio do governo do Estado. O senhor está dizendo que é recurso próprio. Então, vamos procurar. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez pela entrevista ontem, lógico. E eu só queria fazer essa consideração, ou essa pontuação aqui, pontuar a respeito disso, de que as obras da Prefeitura, nem todas são feitas com o recurso próprio. Tem algumas que a Prefeitura foi pressionada, obrigada pela Justiça a fazer. Então, não vamos transformar essas obras que estão sendo feitas só agora, como se fosse ao momento de fazer agora, porque a gente saneou as contas da Prefeitura. Entendo, o senhor teve um trabalho arcúrio. Um trabalho arcúrio de ver as contas públicas em Itapé-Curum. A gente reconhece. Agora, não dá para vender a ideia de que somente agora é para se fazer. Tá bom?